Nova Friburgo tem um novo secretário de educação, quem assume a pasta é o professor Renato Satiro, que foi oficialmente anunciado pelo prefeito Renato Bravo ontem à tarde. Confirmado como novo secretário de educação do município, Renato Satiro assume a pasta no lugar de Igor Pinto, que estava no cargo desde o dia 12 de abril, quando a ex-secretária Josiane Marchon pediu exoneração. Essa é a terceira troca na educação em apenas seis meses do governo Renato Bravo. E segundo o secretário, as conversas para que ele assumisse já vinham acontecendo. A gente já vinha conversando há alguns meses, algumas pessoas ligadas ao prefeito, já tinham entrado em contato, e a gente vinha conversando, amadurecendo essa possibilidade, desafio é muito grande, responsabilidade é muito grande, mas é um orgulho muito grande também ter um nome reconhecido e um convite do prefeito Renato para que eu possa fazer parte do seu primeiro escalão aí da prefeitura e poder, junto com a equipe que estava aqui, junto com o Igor, junto com a Patrícia, e com toda a equipe da SEC, avançar. Satiro já tinha assumido a pasta no governo do ex-prefeito Rogério Cabral e ele acredita que o convite veio pelo trabalho realizado na gestão anterior. As pessoas com quem eu trabalhei aqui na secretaria, diretores, dirigentes, professores, de modo geral, dizem que foi boa a nossa relação e a minha direção, né? Porque quem faz a educação em Nova Friburgo de verdade é quem está lá na escola, né? É a merendeira, o auxiliar de creche, é o professor, o orientador, né? Toda a equipe que está na escola é que carrega o piano de verdade. A gente está aqui para direcionar a cabeça, né? A gente mexe o volante para cá e mexe para lá, mas quem faz o carro andar são as pessoas que estão nas escolas, né? E ele ainda falou que o prefeito pediu urgência ao plano de governo. É, ele pediu que a gente desse atenção e urgência no seu projeto, no seu plano de governo, né? Tudo aquilo que ele se comprometeu em campanha, né? Que a gente pudesse elencar o que pode ser feito a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo, né? E a gente pretende fazer, são ideias muito interessantes e a gente vai seguir no mesmo caminho de melhoria da educação. De acordo com o Renato, ele vinha acompanhando o trabalho que estava sendo feito na educação e promete continuar a gestão com a equipe atual. Isso é um compromisso meu, eu já tinha conversado com a Patrícia, a gente já teve um relacionamento profissional, ela como diretora de creche, a creche que nós reformamos e podemos reinaugurar ano passado, ela já trabalhava comigo na questão das diretoras, já era uma líder entre as diretoras no período que eu estava aqui, confio no trabalho dela e ela vai ser a minha subsecretária pedagógica. E o Igor, ele já foi também uma pessoa de confiança minha no governo anterior, onde eu tinha um problema numa determinada unidade escolar e eu tirei ele de uma escola e botei ele lá para diretor, para que ele pudesse resolver e ele deu conta do recado. E vem carregando aqui, junto com a Patrícia, depois desde a saída da Josane, a secretaria, carregando nas costas. Então eu conto muito com eles, para que a gente possa juntos melhorar cada vez mais. A gente não acerta tudo, mas a gente tenta acertar tudo.